Mas olha, agora a gente vai falar sobre natureza. Tem coisa melhor? Pois é. A natureza se apresenta como ponto de investigação, mas sabe pra quê? Porque ela é visualizada como força e potência feminina, onde se desconstrói o mito da natureza humana superior perante as demais formas de vida. Mônica, e de que você tá falando? Dessa que é a síntese da exposição imersa por Bayard. Hoje eu tô recebendo a linda e maravilhosa artista plástica Mayara Cavalcante pra falar da sua exposição... Olha, eu menti, é linda! Baya, que teve sua estreia ontem. E eu já quero dizer pra ela, seja bem-vinda, tava elogiando o look dela, que tá lindo, né? Que inclusive foi alguém de fora, né? Que pintou esse look à mão, maravilhoso. Seja bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada! Fala pra gente sobre a exposição, primeiro pelo nome, né? Que é imersa por Bayard. Isso. Imersa surgiu a partir do meu puerpério, né? Que é esse momento de imersão profunda. Então eu recebi o convite do Sesc pra realizar essa exposição aqui em Teresina. E no decorrer da... né? Enquanto eu pintava, quando eu tinha que decidir o nome, não tinha como ser outro. Foi imersa. Até porque também é uma imersão no meu universo. É um relato pessoal, mas convidando também pra pensar no coletivo. Muito bom, porque assim, a gente se conecta com outras mães, né? A gente vivencia cada uma a sua história, que é muito linda e emocionante. Você pode expressar um pouco através, além das imagens que a gente já tá conferindo, com um pouco da exposição. Também assim, de como foi o seu puerpério, resumindo... Eu sei que é difícil resumir em pouco tempo, né? É difícil resumir em pouco tempo. Você tem quantos filhos? Eu tenho um filho, tenho dois anos e meio, e essa exposição foi pensada nesse período. Então, em dois anos e meio eu pensei essa exposição, fiz as pinturas e trouxe. E realizei uma pesquisa com várias mulheres que estavam passando por esse momento. E todas elas, quase todas, a grande maioria, relatou o mergulho, né? Que se sentia mergulhada em um universo novo, azul, enfim. E aí eu trouxe a cor azul nas obras, você vai ver nas obras, potencializando essa cor, né? Mas o meu trabalho também fala muito sobre a conexão com a natureza. Conexão com a natureza, a conexão com a potência do feminino. Então é uma miscelânea. Essa exposição eu trago tudo isso. E acho que quem vai visualizar as obras, talvez consiga identificar isso também. É, só indo realmente pra gente ver e sentir a emoção de fato. Porque assim, como é que foi então o seu processo criativo pra idealizar as obras? Uma vez que você misturou aí muita coisa bacana, né? A natureza, quem não se sente bem estando assim em contato realmente com a natureza. Fazendo aquela criação e também esse mundo, como você falou, o mundo azul. Que a gente que é mãe sabe realmente que é uma imersão, assim. Não tem palavra, só sendo realmente pra você definir, né? É verdade, só sendo pra definir. Hoje eu vivo, eu sou de Teresina, mas hoje eu vivo em Ubatuba, São Paulo. Eu moro em uma reserva ambiental. Então lá eu tô em contato com a natureza extrema, assim, mata atlântica. E aí é inevitável que isso repercuta no que eu sou e no que eu faço. E também me faz com que eu entre em contato com a minha infância aqui no Piauí. Eu sou de Teresina, mas eu ia... Aquela memória afetiva, né? Eu viajava muito pro interior, então eu tinha muito contato com a natureza, com terra, com barro. E acho que o momento que a gente tá vivendo, a gente tem que olhar, né? Pra se conectar com o meio ambiente, com a natureza e entender que a gente não é superior a nada. E se a gente não cuidar, a gente também não vai existir, né? Verdade. Então, de uma maneira sutil, eu trago essa conexão no meu trabalho. Você vai ver figuras femininas, formas híbridas. Quero que você vá lá conhecer. Ah, não, eu tô aqui dela falando, eu assim, que eu tava. Tô de olho aqui no brinco dela, que eu amei, que tem o nosso mapa, né? E do outro lado, olha, de quem é? Esse brinco é da Mayara Brandão. Ah, Mayara Brandão, maravilhosa. Ai, Eduardo, tem que fazer a Mayara com esse brinco aqui e a coleção dela. Perfeita, né? Sim, tá lindíssima. É uma forma também de você tá levando o nome, aí, essa memória que você tem aqui do nosso estado. Você sempre vem ou veio exclusivo pra coleção? Eu vim exclusivamente pra exposição. Geralmente eu venho uma vez por ano porque eu tenho família aqui, né? Sim. Mas dessa vez eu vim pra exposição, vou ficar alguns dias mais, vou fazer visita guiada, quem quiser vai me conhecer lá, vai conhecer o meu trabalho, a gente pode conversar, adoro conversar sobre arte e posso falar o horário? Pode, aí eu quero agora aqui pra finalizar, né? Você convide a todos, né? Porque a gente já ficou com vontade, mas vamos reforçar data, horário, local e redes sociais. Tá bom. Então a exposição, ela tá acontecendo no Sesc Cajuína, o horário de visitação é de 10 às 8, de terça a domingo. Visitação gratuita, todo mundo tá convidado, espero vocês lá. E o meu Instagram é baiá.etc. Vamos deixar aí já no vídeo pra vocês conferirem, olha aí. Quero te agradecer, né? Vou te chamar de baiá porque tá dentro do seu, né? É o seu nome artístico. Obrigada, sucesso. Obrigada a você, querida. Volte sempre, né? Não precisa nem eu convidar porque a casa é sua, a terra é sua, né? E leve cada vez mais aí esse trabalho lindo pro mundo, porque eu não tenho dúvida que você arrasa demais. Obrigada.